Prejuízo de novo do Flamengo no Maracanã, voo da Alegria no Corinthians e a chance de Júnior Messias pintar no Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas e conta também que o Palmeiras foi o clube com o melhor saldo entre compra e venda de atletas nos últimos cinco anos no futebol nacional. E essa história de Lio é um mestre registrado no São Paulo. Falo sobre o Cruzeiro, catástrofe com a eliminação em relação ao Souza. Conto ainda que o Atlético Mineiro já iniciou buscas por um novo técnico, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, dono desse canal no YouTube, comentarista da Rádio 98, além de uma série de outras missões, como por exemplo um blog no R7. O objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Pra não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e atualiza todas as notificações. Bora começar esse vídeo? Não sei antes, dividivo com você é uma dica importante. Chegando pra apresentar pra você a Pocket Broker, que é a melhor plataforma de negociações à disposição. Confesso que eu nem tenho muito conhecimento na área financeira, mas a Pocket Broker tem um grande número de recursos que a diferenciam de tudo que existe no mercado pra você operar com a máxima facilidade. Depois de se registrar, você já inicia as operações clicando em Negociação Social. Detalhe, você pode seguir os melhores operadores do mercado pra acompanhar o que eles fazem repetindo a estratégia deles nas suas operações. Você receberá pontos de experiência por conquistas e atividades de negociação apresentados no site na forma de cristais. E com esses pontos, poderá abrir baús com bônus pra depósitos futuros. Além disso, a Pocket Broker terá um cofre com acumulação de 10% ao ano. O cofre é aberto de forma absolutamente gratuita e oferece uma oportunidade de ganho passivo. E usando o meu código promocional, que é esse que eu tô mostrando na tela, você ainda ganha vantagens. Pode acreditar que nem tudo é tão complicado quanto parece. E no site, você ainda pode acompanhar os movimentos do gráfico, abrir uma negociação de crescimento ou declínio e fixar o seu lucro. Pra experimentar a Pocket Broker, é só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Depois você se registra utilizando o meu cupom, que está aqui na tela, pra você ganhar um bônus de 60% na sua primeira recarga. Então, não perca tempo, se registre. E ótimos negócios pra nós. Bora? Agora sim, bora começar com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é da manhã dessa quinta-feira. Daniel Alves foi condenado pela justiça espanhola a 4 anos e meio de prisão. Tudo por causa da agressão sexual cometida contra uma mulher lá na Espanha. Ele já cumpriu 13 meses de reclusão e pode recorrer da sentença. Bora contar também que o Fortaleza, depois de empatar em 1x1 contra o Sport em jogo da Copa do Nordeste, foi alvo de uma emboscada. Pedras foram atiradas contra o ônibus do Fortaleza e seis jogadores precisaram ser hospitalizados. Um verdadeiro escândalo. Medidas graves precisam ser tomadas. Quero contar ainda que o Bahia despachou o motoclube vencendo por 4x0 e está na segunda fase da Copa do Brasil. Já o Botafogo estreou na Libertadores da América com um sabor de derrota. O time até empatou 1x1 contra o Aurora na Bolívia. O primeiro gol havia sido marcado pelo Júnior Santos na etapa inicial e esse gostinho de empate com sabor de derrota se deu porque o gol do Aurora aconteceu marcado pelo Torrico aos 96 minutos. Na volta, assim como o Red Bull Bragantino, o Botafogo precisa vencer para passar para a terceira fase de mata-mata da pré-Libertadores. Bora falar agora sobre o Flamengo com algo curioso. O Rubro Negro venceu o Boa Vista na última terça-feira 4x0 diante de 35.713 pessoas. Apesar do público bom para qualquer outro clube, o Flamengo registrou prejuízo com esse jogo. Tudo porque as despesas da partida na Maracanã giraram na casa de R$ 1,3 milhão e a receita com bilheteria foi de apenas R$ 1,074 milhão. Dessa maneira, o prejuízo Rubro Negro com a partida foi de R$ 238 milhão, um grande absurdo. Você levar 35 mil pessoas para o estádio e ainda assim fechar no vermelho. Isso significa que os custos da operação no Maracanã são incompatíveis com a realidade do futebol nacional. Vale a lembrança de que essa é a segunda vez que o Flamengo toma prejuízo jogando no Maracanã nessa temporada no jogo contra o Volta Redonda também pelo Campeonato Carioca. Flá já havia ficado no vermelho em R$ 46 mil. E aí só para arrematar, se o Flamengo teve prejuízo, nos dois casos a Ferdi, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, teve lucro. É que ela fica com 10% da receita bruta no jogo contra o Boa Vista. Por exemplo, foram R$ 102 mil de receita. Quero falar agora sobre a chance de Júnior Messias pintar como reforço do Vasco. Especulação que ganhou o dia ao longo da quarta-feira. Você se lembra dele? Tacante brasileiro, 32 anos de idade, fez duas temporadas boas com a camisa do Milan. Ele acaba de se mudar para o Genoa, da Itália. E o fato de fazer parte de um clube que é do grupo da 777 poderia facilitar a transferência para o Vasco. Só sobre os números do Messias, enquanto atleta do Milan, foram duas temporadas com 68 jogos, 12 gols e 4 assistências. Já pelo Genoa, ele está virando titular agora, no mês de janeiro, fevereiro. Ele soma 10 partidas e um único gol marcado. O início não foi tão bacana. Busquei informações com uma pessoa do Vasco para saber se existe alguma chance de o Júnior Messias ser contratado. Fiquei com a clara impressão de que o Vasco consultou a 777 em relação a essa possibilidade de transferência. Júnior Messias poderia ser um grande ativo para o Vasco para o restante da temporada, mas a resposta que eu recebi foi abre aspas, ele não vem, fecha aspas. Então eu imagino que já houve a consulta e a devolutiva da 777 foi negativa. Atleta cujo contrato no Genoa só se encerra em julho de 2025 e ele está avaliado hoje em 3 milhões de euros. Bora falar agora sobre a eliminação catastrófica do Cruzeiro. A Raposa, o maior campeão da história da Copa do Brasil com 6 títulos, foi eliminada nessa quarta-feira para o pequenino Souza. Derrota por 2 a 0. Detalhe importante, com a eliminação precoce, o Cruzeiro fica com um prejuízo de mais ou menos 15 milhões de reais. Isso porque quando estabeleceu seus objetivos para a temporada, o Cruzeiro imaginava chegar até a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Apenas com os bônus pagos pela CBF, o Cruzeiro deixa de embolsar 11 milhões e 800 mil reais com essa eliminação precoce. Tem também 3 jogos de bilheteria em casa, estou imaginando um cálculo de 1 milhão de reais por jogo, seriam 3 milhões somados aos 11 milhões e 800 mil e a gente chega a uma marca de quase 15 milhões de reais de prejuízo. Importante, se o Cruzeiro cai de forma precoce na Copa do Brasil, vai precisar recuperar esse dinheiro ou com venda de atletas ou com melhores posições em outros campeonatos. Algo que vai ser difícil acontecer, especialmente no Campeonato Brasileiro, cuja meta é ficar entre os 8 primeiros. No Campeonato Mineiro, a ideia do Cruzeiro é buscar o título na Sul-Americana, alcançar pelo menos a fase de mata-mata. Só para aumentar o fiasco do Cruzeiro, é importante contar que a folha salarial do Souza hoje é de 200 mil reais por mês. O Matheus Pereira sozinho paga 5 meses da folha salarial do adversário cruzeirense. Nenhum atleta recém-promovido da base do Cruzeiro recebe tão pouco quanto Danilo Bala, autor dos dois gols do Souza. O jogador que inclusive iniciou no banco de reservas, marcou o primeiro já na reta final da partida e o segundo nos acréscimos num lindo chute de fora da área. A diferença da folha salarial do Cruzeiro para com o Souza é 42 vezes maior. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que não admite publicamente, mas já está de olho no mercado em busca de alternativas caso o Felipão não fique no clube. A situação do Felipão é ruim, ele já admitiu para pessoas próximas que vai consultar sua família sobre a possibilidade de deixar o galo antes do fim do contrato. O vínculo termina em dezembro quando ele pensava em se aposentar. Não se descarta a chance de aposentadoria acontecer antes, talvez depois da partida contra o América marcada para esse sábado pelo Campeonato Mineiro. Além disso, há um clima de contestação em relação ao trabalho do Felipão por parte do elenco atleticano. A alegação é de que ele só dá treinos táticos, não trabalha coletivamente, só dá treinos coletivos, não trabalha taticamente, coletivamente e por isso o Atlético tem jogado tão mal. Uma pessoa na noite dessa quarta-feira me assegurou que o Atlético já está no mercado buscando informações sobre outros técnicos. Fui checar isso com o galo que não confirmou nem desmentiu. Posso contar para vocês que o Cuca tem uma série de defensores dentro do próprio Atlético, mas ao mesmo tempo também há resistência em relação ao nome do técnico que está desempregado. Outra informação que eu queria acrescentar, Márcio Zanardi, técnico muito bom do São Bernardo, que quase foi parar no Corinthians, foi recentemente sugerido ao galo e está tendo seu nome avaliado. Quero falar agora sobre o voo da alegria do Corinthians, timão que joga na noite dessa quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Cianorte, partida marcada para Maringá. E um atleta do Corinthians me contou que várias pessoas, nada a ver com o departamento de futebol, viajaram junto do Corinthians. Só para completar em relação a essa informação do voo da alegria, que costuma ser uma praxe apenas em início de gestões. Essa foi a primeira viagem para fora do estado que o Corinthians fez desde que Augusto Melo se tornou presidente. Esse jogador com quem conversei, ele fez duas comparações em tom de brincadeira. A primeira é que a viagem do Corinthians parecia uma excursão para a pescaria rumo ao Pantanal. Depois ele brincou falando que se tratava da caravanda do tio Rubão. Rubão, você sabe, é o homem forte do futebol do Corinthians, Rubens Gomes. E aí só mais uma cena que aconteceu no saguão do hotel onde o Corinthians está hospedado. Uma série de torcedores do Corinthians foram recepcionar o time, foram buscar informações, conversar com os atletas. E o presidente Augusto Melo viu o pedido de um torcedor pela camisa do Corinthians que ele vestia. E o que o Augusto fez, tirou a camisa e entregou para o torcedor. Enfim, situações no mínimo curiosas desse timão que precisa ao menos de um empate contra o Cianorte para conseguir a classificação. E aí só uma correção importante, no vídeo dessa quarta-feira cheguei a contar que o Cianorte estava na segunda divisão do futebol paranaense. Não é verdade, o Cianorte é o quinto colocado do campeonato estadual da primeira divisão. Não vive uma boa fase, só uma vitória nos últimos sete jogos. Jogando dentro de casa, perdeu por 1x0 para o Curitiba e também para o Atlético Paranaense. Quero falar agora sobre o Palmeiras que tem o melhor saldo entre compras e vendas de atletas nos últimos cinco anos. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pelo Cies Football Observatory, instituto que está lá na Suíça. De acordo com esse instituto, o Palmeiras foi aquele que teve o maior saldo positivo entre aquilo que foi conquistado com vendas e aquilo que foi gasto com compras. O saldo do Palmeiras foi de 143 milhões de euros, que equivalem a 764 milhões de reais. Entre as vendas que mais garantiram dinheiro ao verdão, Hendrick, Kevin, Arthur e Vinha. Entre as compras mais caras, Flaco Lopes e Aníbal Procies. Os dois juntos custaram cerca de 70 milhões de reais. Se o Palmeiras é o primeiro com 143 milhões de euros positivos, o segundo é o Atlético Paranaense, 122 milhões de euros. Terceira colocação para o São Paulo, 84 milhões de euros. Quarto lugar, do Fluminense, 83 milhões de euros. No quinto lugar, o Corinthians, 73 milhões. No sexto, o Santos, 71 milhões. No sétimo, o Internacional, com 70 milhões. Na sequência, aparecem o Grêmio, 69 milhões de euros, o Flamengo, 44 milhões de euros e o Vasco, 36 milhões de euros. Nicola, mas por que o Flamengo tem só 44 milhões de euros de saldo? Ele não foi o clube que mais movimentou dinheiro? Sim, ele arrecadou muita grana com vendas, mas gastou a maior parte desse dinheiro com contratações. Até por isso, tem o elenco mais caro do futebol nacional. Bora mudar de assunto e falar sobre Lionel Messi no São Paulo. Notícia que ganhou a quarta-feira, muita gente questionando que história é essa. É que um menino de 11 anos de idade, brasileiro, chamado Lionel Messi, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, que trata do espaço para registro de atletas, independentemente da idade. Esse registro, inclusive, aparece como registro para iniciação desportiva. E aí, só para contextualizar, esse atleta, que está no São Paulo desde fevereiro de 2022, assinou o contrato com o tricolor para jogar futsal e futebol de campo no ano passado. O registro acabou acontecendo agora e isso se tornou notícia no Brasil e também na Argentina. A opção de colocar o nome desse menino de Lionel Messi foi do pai dele, que é muito fã do jogador argentino. Importante contar que esse atleta nasceu em 22 de janeiro de 2013 e ainda tem bastante lenha para queimar. Tomara que ele tenha sucesso. Só mais uma informação sobre o São Paulo. Lucas Moura está sendo preparado para voltar ao tricolor para o confronto contra o Palmeiras, marcado para 3 de março, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Lucas Moura, que sentiu uma contusão depois de apenas duas partidas na atual temporada, nem conseguiu disputar a final da Supercopa do Brasil. Se você curtiu o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. A gente se encontra à tarde com mais vídeo. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau! E aí